Olicom é a plataforma de livre conhecimento da Universidade Estadual do Centro-Oeste. Lançado em 2019, o projeto foi crescendo e hoje inclui a plataforma virtual e um laboratório presencial localizado no Campo Santa Cruz, em Guarapuava, no Paraná. A proposta está baseada na concepção de educação aberta e na produção de cursos, eventos e outras experiências educativas flexíveis. Por isso, também é um espaço focado na pesquisa e no desenvolvimento de novos modelos pedagógicos e na criação de designs instrucionais personalizados, de acordo com os objetivos de aprendizagem de cada desafio. Hoje, a plataforma Licon conta com 26.500 inscritos de todos os estados brasileiros. E esse resultado vem também de projetos possíveis graças à articulação em rede, como Ideias para uma Educação Online. Durante a pandemia de Covid-19, foram criados 18 cursos breves com parcerias de outras universidades públicas brasileiras. Cada trilha abordou um recurso digital ou um ambiente virtual diferente, a fim de mostrar aos professores as possibilidades durante o ensino remoto emergencial. Em 2022, o layout da plataforma foi atualizado pela equipe do Núcleo de Educação à Distância, destacando as parcerias que são estabelecidas com outros órgãos e instituições para a formação específica de servidores públicos e estudantes, por exemplo. Hoje, o Licon oferta 12 cursos livres à comunidade. Além disso, tem 10 projetos construídos com parceiros e com a Universidade Virtual do Paraná, estabelecendo diálogo com as secretarias de governo, instituições estaduais ou federais e organizações da sociedade civil organizada, além de 5 eventos realizados em ambiente virtual. O projeto Licon inclui ainda um canal educativo que está com 64 mil inscritos, contemplando vídeos de diferentes áreas do conhecimento e um repositório de réias. No laboratório presencial, são realizadas formações, oficinas e workshops, aproximando professores e alunos e pensando em cursos didáticos relacionados com as tecnologias digitais da informação e da comunicação. Conheça o Licon!